Olá pessoal, boa tarde, boa tarde, hoje aqui dia terça-feira, dia 25 de maio, estamos aqui para mais uma conversa com o Ganime, hoje aqui vou receber a Natália Pasternak, especialista em protocolos, em saúde, principalmente nesse momento de pandemia, vamos falar um pouquinho sobre também o uso da cloroquina, você que quer saber mais sobre esse tema é hoje, agora aqui com a Natália que vai trazer tudo sobre o uso disso, a visão dela é claro, tem gente que concorda, tem gente que discorda, mas a gente tem que trazer aqui as várias opiniões e por isso vou convidar aqui a Natália, desculpem pelo atraso, desculpa aqui especialmente a Natália pelo atraso, eu tive que, estava num outro compromisso que atrasou um pouco, por isso o nosso conversa com o Ganime que estava marcado para meio dia, começando só agora, o Abreu Costa disse que ainda é segunda-feira, será que eu disse que hoje era terça-feira, desculpa aí, estou tão perdido aqui que a semana não para, segunda é terça, terça é quarta e a gente vai assim em diante, então a Natália ainda não entrou, assim que ela entrar a gente convida ela, culpa minha também porque eu atrasei, ela deve ter ficado atenta aí, viu que não começava, deve ter caído fora, mas já já, Natália está de volta aqui, vamos avisá-la que estou ao vivo, Natália que já participou de vários programas falando sobre esse tema, Natália está entrando já já, um abraço aqui para o Augusto Werneck, um abraço para Luiz G. Almeida, Luiz Gustavo imagino eu, Abreu, José Eduardo Porcino, quem mais, quem mais, o Hans Miller, Pedro Camal, Rodrigues, fala Pedrão, tudo bem, um abração e já já a Natália está aqui com a gente para a gente hoje, estamos esperando ela entrar, porque eu me atrasei, então a culpa é minha gente, ó o Pedro aí, quem está ouvindo, pessoal, se vocês estão ouvindo bem o que eu estou falando, a Fer também, o Augusto falando aqui sobre o Bolsonaro, imagino eu, e é isso aí gente, vamos aqui, perguntas, façam perguntas para mim, para a Natália, a gente vai falar aí sobre vários temas, inclusive o uso da cloroquina, tema que é polêmico, é, Ricardo aqui pedindo para eu mandar um beijo para a Carol de Tônia, vamos ver, é, opa, o áudio está bom, pessoal, tem uma setinha aqui embaixo no Instagram para vocês convidarem as pessoas para participarem, né, então, quando vocês, se vocês gostarem aqui do bate-papo, quiserem que mais pessoas participem, chamem os amigos aqui, chamando aqui pela setinha aqui, mas também podem chamar pela, é, mandando link, avisando no WhatsApp e tudo mais, e eu estou aqui esperando, enquanto isso, a nossa convidada de hoje, convidada ilustre, a Natália. Natália, que já deve estar entrando já já, enquanto isso, vou botar aqui meu fone de ouvido, para ficar melhor a bate-papo, que, senão, quando ela entrar, vai ficar um pouquinho ruim, vai ficar com eco. Vamos ver aqui, a Natália está entrando. Olá, Natália, agora sim, desculpa, desculpa o atraso, foi, foi, seja bem-vinda, obrigado por ter aceitado o convite, obrigado por estar aqui com a gente hoje, acho que o tema é muito importante, é bom a gente conversar de forma técnica sobre esse tema, estava até conversando há pouco, um dos motivos do atraso, estava no outro compromisso, e a gente estava, me assusta e me incomoda muito a gente estar politizando um tema que deveria ser um tema técnico, independente de lado, independente de visão sobre o tema, mas a gente deveria tratar esse tema de forma técnica e não de forma política. Natália, queria que você se apresentasse para quem está assistindo a gente aqui pela primeira vez, quem não te conhece, sei que você hoje está bem conhecida já, participando também de discussões na televisão e tudo mais, mas para quem está entrando agora, se você puder se apresentar, seja muito bem-vindo e muito obrigado mais uma vez. Obrigada a você, Paulo, pelo convite, é sempre bom conseguir esclarecer justamente essas questões dentro do ambiente político, mas questões que, como você falou, são científicas. Então, para quem não me conhece, meu nome é Natália Pasternak, eu sou bióloga, tenho doutorado e pós-doc em microbiologia, em genética molecular, e eu tenho feito também, além do meu trabalho de pesquisa no Instituto de Ciências Biomédicas da USP, eu tenho feito um trabalho de comunicação da ciência e de promoção de políticas públicas baseadas em evidência científica pelo Instituto Questão de Ciência, onde hoje eu sou presidente. Então, o Instituto Questão de Ciência foi criado justamente para suprir essa lacuna de comunicação entre academia, sociedade e governo. Então, a gente tenta fazer essa comunicação acontecer, levando informação de qualidade para a população, que possa ajudá-la a tomar decisões baseado em ciência, e para instâncias de governo e para parlamentares que, como o deputado, estão interessados em ciência e não em achismos e ideologia. Então, a gente oferece esse suporte de forma suprapartidária para qualquer parlamentar de qualquer partido que nos procure, querendo informação científica sólida sobre qualquer assunto. Então, esse é o papel do IQC. Nós estamos abertos para qualquer parlamentar ou membro do executivo que queira uma informação, que queira uma assessoria para fazer uma política pública, para fazer uma regulamentação, e estamos acessíveis para a sociedade nas nossas mídias sociais, na nossa revista Questão de Ciência, em eventos como esse, onde qualquer um pode participar, fazer perguntas e se informar melhor sobre ciência. Muito bom, Natália. A gente tem falado muito sobre a cloroquina, sobre o uso dela nesse momento da pandemia, do coronavírus, tratamento do coronavírus. Mas até antes de entrar no detalhe da cloroquina, você falou que vocês podem auxiliar parlamentares, políticos, na política pública também, sobre temas técnicos. O que vocês já fizeram até hoje relacionados a isso, além da gente estar aqui nesse bate-papo aqui nessa live, que eu acho que é muito legal, porque o objetivo é que eu aprenda sobre o tema, mas a gente vai aproveitar também para trazer esse conhecimento não só para mim, mas todo mundo que assistiu a gente agora, não só aqui na live, ao vivo, mas também isso vai ficar disponível depois no meu Instagram, no meu YouTube, em vários canais que eu vou disponibilizar. Então, o que vocês fazem nesse trabalho de apoio aos parlamentares e agentes públicos e políticos, que pode ajudar também, não só agora, no momento da pandemia, mas também em outros momentos? Então, Paulo, o UICC é um instituto muito novo, a gente tem um ano e meio e nós estamos então começando a nossa vida de informação para a população, a gente já tem um trabalho extenso. qualquer um que entre na nossa revista, veja os eventos que a gente faz, a gente tem feito um trabalho bastante robusto com isso. O nosso trabalho de advocacy, como você sabe bem, encontra mais dificuldades, porque é difícil levar essa pauta para os parlamentares. Infelizmente, a pandemia nos ajudou com isso, porque, de repente, todos vocês precisaram de informação científica para conseguir tomar decisões, mas muitas vezes isso não acontece. Então, nós tentamos ajudar, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, quando teve um projeto de lei para implementar a cesárea como opção da gestante no SUS, nós tentamos intervir, tentamos contato com uma deputada responsável para oferecer para ela a visão técnica e científica sobre esse assunto e expor que a gente entende que o projeto de lei era muito bem intencionado, mas não reflete o que a ciência diz sobre esse procedimento. E o Brasil já é campeão de cesáreas e realmente não é a melhor opção para gestante nem para o bebê. E, infelizmente, a gente não conseguiu fazer esse contato, não conseguimos nos colocar, ela não quis nos receber. Então, não é fácil fazer esse trabalho de advocacy e, por isso, nós ficamos muito felizes quando nós somos procurados por parlamentares como você que se interessam por ciência e que fique como exemplo para que os colegas de qualquer partido, como eu disse, saibam que o IQC está à disposição para prestar esse serviço. Então, nós estamos engatinhando aí no nosso braço de advocacy, temos contato com alguns parlamentares que já se interessaram e eu acho que, no contexto da pandemia, esse serviço, infelizmente, se tornou mais urgente e mais importante. Não, Natália, eu acho que é uma coisa que é importante falar, é papel do parlamentar votar, fazer leis e tudo mais, da forma mais técnica possível. Claro que tem visões diferentes. Eu, semana passada ou retrasada, eu estava fazendo uma live sobre um tema que não tinha nada a ver com a área de saúde nem de segurança do trânsito e eu comecei a receber aqui na minha rede várias pessoas ligadas à área de segurança do trânsito, pessoal que é profissional, que trabalha com aquele teste para fazer a carteira de motorista e tudo mais, falando, olha, eu queria trazer aqui nossa posição sobre o tema por causa disso, por causa disso outro, porque parece que o governo quer mudar a regra para o prazo de validade da carteira de motorista. Eu falei, gente, estou aberto a ouvir, podemos inclusive marcar uma live e eu ouço todos os lados. Isso vale para a área de saúde, vale também para áreas econômicas, de segurança e tudo mais, porque eu acho que esse é o nosso papel como parlamentar. E até aqui, reforçando, quando eu trago a Natália e o IQC para discutir, não necessariamente eu concordo com tudo que você fala. Inclusive, a gente nem conversou ainda, inclusive acho que esse é o primeiro contato até. Então acho que é importante a população entender que é papel do parlamentar ouvir todos os lados e quem não quer ouvir, eu estranho, porque se você não ouve todos os lados, inclusive tem um certo preconceito com o lobby, mas o lobby ele é positivo, porque, claro, feito de forma republicana, sem interesses exclusos, porque o parlamentar não entende todos os assuntos. O parlamentar, inclusive, ele não é um especialista de quase nada, nem o papel do parlamentar ser especialista, ele representa a população e cabe a esses organismos técnicos, sejam oficiais ou não, pessoas da sociedade civil, trazer esse conhecimento para o parlamentar tomar uma decisão mais acertada. Então acho que é muito importante o papel de vocês. Muita gente, às vezes, até quando viu, falou, ah, mas eles defendem isso. Eu falei, gente, tem que ouvir todo mundo, dependente se você concorda ou não. E depois você toma a sua própria conclusão e vai levar isso para a sua decisão como parlamentar. Então acho que é muito importante esse papel de quem faz toda a área técnica e tanto quem trabalha diretamente junto ao legislativo, trazendo visões políticas ou visões setoriais, como também a academia, todo mundo que tem informações privilegiadas, no sentido correto da palavra, sobre determinado tema. Então acho que esse papel de vocês é muito importante e seja bem-vindo. Vamos entrar agora um pouquinho nesse tema do momento, o tema da pandemia, do coronavírus, da Covid-19. Eu queria que vocês explicassem um pouco qual é a visão de vocês aí, como a gente falou, bate-papo aqui como se uma conversa entre a gente, que está sendo disponibilizada para todo mundo ouvir, para que você me explique qual é o posicionamento de vocês, o que que vocês enxergam. E quando eu falo posicionamento, é claro, é baseado no que vocês estudaram sobre o tema, não é lógico. Então, Paulo, sobre o tema da hidroxicloroquina, a posição da ciência é muito clara. Isso não é a posição do IQC. O IQC vai trazer o que o consenso científico diz sobre determinados temas. É assim que a ciência trabalha, não é a posição da Natália e nem do Instituto de Questão de Ciência. O Instituto de Questão de Ciência não tem opinião nem posição. O que nós fazemos é expor o que as melhores evidências científicas dizem a respeito de determinado assunto. Então, quando a gente fala da questão da hidroxicloroquina como um medicamento para tratamento da Covid-19, as melhores evidências científicas nos dizem que não é um medicamento adequado para a Covid-19, é um bom medicamento para malária e para doenças autoimunes, mas para a Covid-19, os testes feitos até agora, publicados nas melhores revistas médicas, que são o JAMA, o British Medical Journal, o New England Journal of Medicine e a Lancet, são as melhores revistas médicas do mundo, todas elas já trouxeram publicações mostrando que a hidroxicloroquina não é efetiva no tratamento da Covid-19 e que pode trazer riscos cardíacos graves. Esse último trabalho da Lancet, que envolveu o estudo de mais de 90 mil pacientes, 15 mil que receberam a hidroxicloroquina, mostrou que existe um risco cardíaco grave que não pode ser negligenciado e que o medicamento não foi eficaz. Então, todos esses trabalhos, mais trabalhos feitos em modelo animal, que também demonstraram que o medicamento não é efetivo em nenhuma fase da doença, foram estudados camundongos e macacos e foi testado o efeito profilático, o efeito precoce, o efeito em casos leves e moderados e o efeito grave. E em nenhuma dessas fases observou-se redução de carga viral nos animais ou redução dos sintomas. Então, isso é o que a ciência nos diz. Esses são os trabalhos mais robustos que foram feitos até agora e que oferecem a melhor evidência científica disponível neste momento. Então, neste momento, o que a gente tem é uma indicação de que o medicamento não é eficaz e de que ele é perigoso, de que ele traz riscos para a saúde. Não deveria embasar uma política pública nacional do seu uso com o protocolo que está sendo autorizado agora pelo Ministério da Saúde. Natália, antes de continuar aqui, o pessoal está fazendo alguns comentários. O Scientific English disse que a gente precisa fazer com que essa live chegue 10 vezes mais pessoas do que estão aqui. Então, vamos fazer aqui o convite. Concordo com você. Compartilhem. Usem aqui o Instagram para divulgar a live para mais pessoas, para que isso chegue a mais pessoas e a gente consegue também fazer isso por outras redes. E quem está chegando agora pode fazer pergunta. Eu vou trazer algumas perguntas. Claro que a gente vai, talvez, conseguir responder a todas, mas o máximo possível de perguntas para a Natália poder responder. E algumas perguntas estão chegando. O Adelmo fala o seguinte. Por amostragem, a cloroquina vem salvando vidas. Ainda não vi óbitos por fazer uso com indicação médica. Indicaria o uso para o momento acompanhado por profissional? É uma polêmica que a gente tem visto, que alguns, por mais que os estudos não tenham apresentado o uso como algo que resolve ou ajuda, mas que tem sido usado por alguns médicos em alguns casos. Como é que fica essa discussão entre estudos científicos que você citou e o estudo empírico que alguns médicos, alguns hospitais têm feito usando a cloroquina? Os estudos empíricos, eles sempre servem como ponto de partida para a gente fazer uma investigação mais detalhada daquilo. Então, muitas vezes, essa impressão do médico, poxa, eu acho que isso funcionou, isso é ótimo, isso é um excelente ponto de partida para que a gente investigue se aquilo realmente funciona. Mas não é evidência suficiente de que aquilo funciona. É uma impressão do médico. É um palpite que fica de ponto de partida aí para que estudos clínicos sejam conduzidos. Então, quando a gente fala Ah, mas tem gente usando e está funcionando? Não. Tem gente usando, tem médico prescrevendo e eles têm a impressão de que está funcionando. Mas, para saber se realmente está funcionando, a única maneira de saber é fazer um estudo clínico controlado. Por quê? Uma pessoa que usou... Então, muita gente falou assim Ah, mas o Davi Wippe usou, mas o Cali usou. Sim, mas é uma evidência que a gente chama de anedótica. Por que anedótica? Porque é uma anedota, é um caos. É uma história que alguém contou. E essas histórias, elas não são válidas como evidência científica porque dentro desse quadro existem vários fatores de confusão. Por exemplo, Davi Wippe tomou cloroquina e se curou. Isso prova que a cloroquina funciona? Não, porque Davi Wippe recebeu tratamento padrão, tratamento de suporte, outros medicamentos, tratamento de oxigênio, ventilação. Então, Davi Wippe não foi tratado só com cloroquina e não foi comparado com alguém que não foi tratado com cloroquina. Isso é uma evidência anedótica, é pontual. Davi Wippe também tem um sistema imune que funciona e que ajudou Davi Wippe a se curar. Então, quando as pessoas falam Ah, mas tem um monte de gente se curando com cloroquina. Não, tem um monte de gente se curando. Ponto. Com cloroquina ou sem. Inclusive, o hospital das clínicas que não usa hidroxicloroquina já deu alta para mais de 800 pacientes. Hospital, pessoas que estavam internadas, que desenvolveram caso grave. Então, essa é uma confusão muito grande que fica quando as pessoas acostumam a escutar histórias de cura. Histórias de cura, elas são um bom ponto de partida para a investigação. Elas não são o ponto final. Entendi. Na verdade, o que você está falando é que sem isolar os fatos, é muito difícil saber se a pessoa foi curada graças à cloroquina ou apesar da cloroquina. É difícil você entender quais foram as reais causas. Mas, nesse momento, Natália, acho que a pessoa não dá para ter precisão que a cloroquina salvou ou não, ajudou ou não a salvar essas vidas. Como você mesmo falou, não dá para a gente extrair dessa análise prática se foi a cloroquina ou não. Você acha que não seria, até porque a cloroquina é um remédio que já está em uso para outras doenças, que não seria melhor autorizar o uso dela, mesmo que ainda não comprovada a eficácia. Mas, como também é um medicamento que pode ser usado para outras doenças, ou seja, é um medicamento que já foi testado, que a gente sabe quais são as contraindicações, quais são os riscos e tudo mais. e que é melhor deixar ser usado, mesmo que a gente não saiba que ele vai realmente ajudar, acho que é melhor usar do que não usar, porque ele pode ser que esteja ajudando. Se fosse comprovadamente inócuo, eu diria que sim. E, mesmo assim, a gente teria que discutir o gasto público com isso. Mas, em questões de saúde, se fosse absolutamente inócuo... Opa, travamos aqui. Perdemos a Natália. Acho que já vai voltar. Olá. Ah, voltou. Oi, 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 oi. Voltou. Então, Paulo, eu dizia que se a gente soubesse comprovadamente que a hidroxicloroquina é inócuo, é igual tomar um chazinho da vovó, por questões de saúde, eu diria que sim, use, tome o chazinho. Mas, por questões de dinheiro público, a gente já teria que discutir, porque tem alguém que tem que comprar esse medicamento. Agora, por questões de saúde, o problema é que a gente sabe que a hidroxicloroquina não é inóqua. Ela traz efeitos colaterais que não podem ser negligenciados. Então, sim, ela é um bom medicamento para tratamento de malária e de doenças autoimunes. Para essas doenças, foi pesquisada, a gente sabe a dose, as pessoas que fazem uso fazem acompanhamento médico. Então, pacientes de lúpus e de artrite reumatoide que fazem uso contínuo desse medicamento, eles são acompanhados porque o médico sabe que eles podem apresentar arritmia, perda de visão, perda de audição, e tudo isso é acompanhado. Se qualquer um desses efeitos colaterais aparecer, o médico vai trocar o medicamento, vai interromper o uso da hidroxicloroquina. Agora, para a COVID-19, esses efeitos colaterais não foram estudados e eles podem ser graves. Por quê? Porque a COVID-19 é uma virose que envolve um processo grave de inflamação quando a pessoa evolui para um caráter severo. É uma doença cujo grupo de risco já é cardíaco. Então, a gente tem uma grande parte de pacientes já cardíacos que estão mais suscetíveis a contrair a doença. O vírus ataca o coração, além dos pulmões, e a hidroxicloroquina está sendo usada junto com a azitromicina, que é um outro medicamento que também ataca o coração. Então, não é o chazinho da vovó que nós estamos falando. E não é porque um medicamento é seguro para uma doença que ele automaticamente se torna seguro para outra doença. É o mesmo caso, por exemplo, da aspirina. Aspirina não é um medicamento seguro. Todo mundo já tomou aspirina na vida? É um medicamento seguro para controle de dor, de febre, mas é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Está escrito na gula da aspirina. Por quê? Porque em caso de dengue, a aspirina pode provocar hemorragia. Então, não é indicado. Para dengue, a gente usa outros antitérmicos. É a mesma coisa para a COVID-19. Provavelmente, o que os estudos mostram é que a hidroxicloroquina é contraindicada em casos de COVID-19. Não é um medicamento ruim. É um medicamento ótimo para outras doenças. Mas para a COVID-19 é contraindicada porque aumenta o risco cardíaco. Então, é isso que a gente tem que pensar. Quando a gente fala ah, não é melhor prescrever de uma vez porque pelo menos mal não vai fazer. Não, a gente pode estar fazendo mal e não é pouco. O estudo que foi publicado na Lancet que examinou 15 mil pessoas mostram um aumento de risco cardíaco de 30% só para a hidroxicloroquina e quando combinado com a azitromicina maior do que 40%. Não é desprezível. É algo que tem que ser levado em conta. Alguém perguntou aqui sobre o uso do zinco junto. Eu sei que você já falou contrário ao uso da hidroxicloroquina mas e essa associação com o zinco? Aumenta o risco? Se torna menor o risco? A associação com o zinco não tem uma única publicação científica comprovando que sirva para qualquer coisa ninguém nunca testou. Isso saiu da cabeça de um médico americano chamado Vladimir Zelenko que, sério, inventou essa associação com o zinco. Ele não tem uma única publicação um único estudo clínico não tem porquê o zinco aparecer na história. Entendi. Várias pessoas aqui estão fazendo comentários tem aqui até um enfermeiro deixa eu voltar aqui a achar o nome dele que ele disse que ele está contaminado ele pegou o coronavírus e está se tratando com essa com essa combinação da hidroxicloroquina com o zinco e que, segundo ele está dando resultado. é claro que é o que você falou é difícil a gente entender se é o medicamento que está o ajudando ou se são os outros fatores Natália até para responder a ele. Ele não sabe se a hidroxicloroquina o zinco a azitromicina estão ajudando ele não sabe o corpo dele está reagindo o sistema imune dele está reagindo eu não sei que outros medicamentos ele está tomando mas a gente precisa lembrar que a covid-19 é uma doença que tem 90% de taxa de resolução espontânea querendo dizer que 90% das pessoas vão se recuperar sem tomar nada sem nenhum tipo de tratamento não é uma sentença de morte a gente fica muito impressionado por causa da quantidade de casos porque é uma doença muito contagiosa então a gente tem uma quantidade de casos em número bruto que precisa ser hospitalizada e que infelizmente morre uma parte morre mas se a gente for olhar um percentual 90% das pessoas vão se curar sozinhas então não dá para dizer que é a hidroxicloroquina as pessoas se curam sozinhas 800 pacientes internados no HC de São Paulo tiveram alta sem uso da hidroxicloroquina é isso que a gente tem que entender provavelmente esse senhor esse enfermeiro ele está reagindo porque o corpo dele está reagindo porque a Covid-19 não é uma sentença de morte e a maior parte das pessoas reage e se cura a Raquel Urano está dizendo que em Fortaleza estão usando ivermectina com hidroxicloroquina uma ou outra na verdade a ivermectina também é um medicamento usado nesse caso ou também está dentro desses casos em que não foram comprovados eficácia para o coronavírus para o coronavírus a ivermectina só foi testada até agora em vitro em células de laboratório ela não foi nem testada em animais e humanos como a cloroquina por exemplo já foi e a gente já tem esses resultados desfavoráveis a ivermectina é um tiro no escuro não deveria estar sendo prescrita ela está numa fase muito preliminar a gente tem que esperar vamos esperar por enquanto foi só em células a gente precisa testar em animais e precisa testar em humanos ninguém sabe ainda se a ivermectina vai ser um bom medicamento ou não e a Yara está perguntando aqui como caminhando as evidências de outros tratamentos como o coagulante anticoagulante por exemplo como é que estão esses outros tratamentos se já tem alguma coisa que pode dar algum sinal de alento aí para a gente para o tratamento do coronavírus tem estudos sendo conduzidos com o anticoagulante bastante promissores e olha só que legal os proponentes desse estudo cientistas que estão trabalhando com anticoagulante não estão fazendo um alarde em público indo para a mídia dizendo que acharam a cura eles estão dizendo olha nós temos aqui um bom candidato porque pacientes de covid-19 muitas vezes desenvolvem trombose e o anticoagulante pode ajudar e nós estamos testando esse medicamento e logo teremos uma resposta para vocês isso é uma atitude científica isso é uma atitude científica correta mostrar que o medicamento é promissor que está sendo testado e logo teremos uma resposta para a sociedade e então olha a diferença de conduta desse cientista o Celso fez uma brincadeira aqui que eu acho que ele disse se der água com açúcar para os pacientes da covid-19 elas vão se recuperar e aí vão dizer que é a garapa que salvou a vida das pessoas né então só para brincar aqui um pouquinho com uma situação um pouco difícil né uma solução que também estavam dizendo que poderia ajudar já que a gente ainda não tem uma vacina contra a covid era o uso do plasma né das pessoas que já já se curaram que foram contaminadas e não desenvolveram como é que também está essa essa análise dessa solução está caminhando bem também tem bastante gente estudando o uso de plasma o soro de convalescente né que a gente chama e é bem promissor e também vamos esperar os resultados dos testes lembrando que isso também é um tratamento que precisa ser testado porque ele não é completamente sem riscos pode dar reações ninguém está recebendo então também precisa e está sendo testado inclusive por diversos grupos aqui no Brasil então também é outro que a gente está ansiosamente aí aguardando os resultados o Dante perguntou sobre o reindesivir não sei como é nem como é que se fala isso o reindesivir é um antiviral que também se mostrou bastante promissor acabou de sair um trabalho publicado que mostra que ele reduziu o tempo de tratamento de 15 o tempo de recuperação do paciente perdão de 15 dias para 11 dias então é uma atuação que a primeira vista parece muito discreta mas é algo que pode auxiliar muito se a gente pensa em tempo de internação no tempo que a pessoa retorna para as atividades então é um medicamento que também ele precisa ainda de mais testes esse foi só um primeiro estudo mas que está aparecendo bastante promissor e lembrando que a gente provavelmente vai ter esse tipo de medicamento medicamentos que ajudam na recuperação mas dificilmente a gente vai ter uma bala de prata uma cura Natália como é que fica o limite porque eu vejo o seguinte tem essa noção de testar os medicamentos as soluções antes de aplicar de fato nas pessoas doentes tem estudos que são feitos anteriormente em laboratório alguns com animais chegam a fazer alguns estudos até com elas mesmo mas muitas vezes isso demora dar resultado qual é o limite? até onde não falando de maneira geral até onde vale a pena esperar o resultado os resultados de todos esses estudos sabendo que é uma doença que está matando que tem pessoas morrendo hoje e até quando vale a pena já testar nas pessoas para ver se salva seres humanos que estão sofrendo com a doença acho que essa é a grande questão eu francamente estou aprendendo aqui com você estou tentando ter um posicionamento sobre o tema eu entendo quando alguns que questionam aqui poxa, tudo bem não foi testado não é comprovado alguns estudos mostram que não são bons o resultado e não só do Drux Cloroquina mas também de outros temas mas ao mesmo tempo tem a fala aqui do Bruno Bala também do Anticobulante o que é melhor esperar até ter todos os testes e dizer realmente funciona ou já dá para em alguns casos ir usando e testando na prática como é que fica esse equilíbrio? No fundo Paulo nós já estamos fazendo as duas coisas a Organização Mundial de Saúde já está com o projeto Solidarity que está testando medicamentos nesse esquema de reposicionamento de fármacos de pegar medicamentos que já existem e testar diretamente em humanos o que é algo que a gente jamais faria em tempos normais a gente faria os testes em animais tudo direitinho para depois passar para humanos então nós já estamos fazendo isso e a Organização Mundial de Saúde também entendeu que se você testar um enorme número de pessoas que é o que eles estão fazendo com essa colaboração mundial você pode até perder um pouco do rigor científico esses testes que estão sendo feitos eles não são o padrão ouro de metodologia de testes para remédio que seria fazer tudo com duplo cego com grupo placebo super randomizado que são testes que demoram realmente aí de 8 a 12 anos para ficarem prontos então a gente já está fazendo isso a gente já perdeu um pouco do rigor para testar medicamentos e vacinas mas a gente não pode perder mais rigor do que isso porque senão a resposta não é confiável no mínimo a gente tem que comparar grupos grandes de pessoas que usam e que não usam o medicamento esse é o mínimo que a gente tem que fazer para ter o mínimo de informação se aquele remédio funciona ou não menos do que isso não vale a pena a gente não vai ter uma resposta confiável e ao mesmo tempo em que a gente faz esses testes grandes como a OMS está fazendo a gente vai fazendo os testes preliminares os testes em animais como foi feito com a hidroxicloroquina os testes em animais acabaram aparecendo depois até dos testes em humanos mas isso não significa que eles não precisam ser feitos porque eles também vão dar uma resposta e uma resposta muito mais detalhada porque o animal a gente consegue submeter a vários tipos de experimento então a gente precisa fazer as duas coisas mas não adianta a gente perder completamente o rigor científico daí a gente não tem resposta que vale a pena o protocolo que está sendo usado no Brasil existe um protocolo de fato para tratamento do coronavírus ou é algo que ainda está muito incipiente e que deveria ser melhorado a gente tem a gente tem diretrizes inclusive não só do Brasil mas da própria OMS de quais são os melhores procedimentos para tratamento da Covid-19 por enquanto são procedimentos padrão de suporte não existe medicamento específico existem medicamentos de suporte e infelizmente também ainda não existe vacina aqui no Brasil o Ministério da Saúde acaba de aprovar esse protocolo de hidroxicloroquina para uso precoce isso vai contra toda a evidência científica disponível que a gente já discutiu aqui e coloca a vida da população em risco de desenvolver arritmias cardíacas então infelizmente aqui no Brasil o único protocolo de medicamento específico que a gente tem é baseado em achismo e ideologia e não em ciência Natália uma pergunta até minha mesmo a gente quando teve o caso na Itália que na Itália a gente viu muita gente morrendo os hospitais tendo que escolher quem sobrevivia e quem morria o que se falava muito naquela época é que o coronavírus não matava tanto que o motivo o maior problema estava ligado à necessidade de internar todo mundo de usar respirador de entubar e que o problema seria quando colapsasse o sistema médico do Brasil e por isso a necessidade da quarentena do isolamento do lockdown cada um usa um termo diferente eu sei que não é a mesma coisa mas está sendo usado de forma até errada e hoje a gente vê que a gente já passou se não me engano de 22, 23 mil mortes no Brasil e a gente não chegou de fato no colapso que necessitou em nenhum estado em nenhum município escolher quem morre e quem vive o Brasil tem uma taxa de letalidade maior que os outros países isso é verdade ou é uma impressão porque se a gente não chegou nesse nível de colapso da Itália por que tanta gente está morrendo no Brasil diferente talvez de outros países com o mesmo nível de contaminação ou é uma impressão minha é isso que eu ia falar primeiro Paulo a gente não sabe se a gente não chegou a gente não tem os dados reais do Brasil inteiro para dizer se a gente chegou ou não a gente sabe que tem regiões do Brasil que estão muito sobrecarregadas que as UTIs não estão dando conta como Manaus por exemplo então eu acho que a gente não tem elementos para fazer essa afirmação segundo falar de taxa de mortalidade é complicado é como eu falei 90% das pessoas vão se recuperar mas dos 10% que não vão se recuperar uma parte vai precisar de internação se essa internação não estiver disponível as pessoas vão morrer não só de Covid-19 mas de falta de tratamento para Covid-19 e essas pessoas podem inclusive morrer em casa se essas pessoas não tem nem acesso ao tratamento e nem acesso a testes diagnósticos a gente nem sabe quantas pessoas realmente estão doentes e estão morrendo de Covid-19 seja com internação ou não então o problema do Brasil é que a gente tem um caso tão grave de subnotificação que a gente não pode responder essa pergunta a gente não tem acesso aos números reais o que a gente pode dizer com certeza é que os números que a gente tem hoje ainda que subnotificados são assustadores porque mostram a inclinação da curva a taxa com que a doença está progredindo de forma muito inclinada então isso quer dizer que a taxa de morte está subindo cada vez a gente tem mais mortos cada vez a gente tem mais casos e isso é preocupante então é para esses números que a gente tem que olhar mesmo que a gente não tem acesso aos números absolutos A Rosane trouxe uma pergunta Rosane Garcia que sobre o uso da hidroxicloroquina no início do tratamento e não nas fases mais avançadas que o estudo da Lancet não sei se é esse o termo fala mais das fases avançadas tem alguma diferença do uso no início da hidroxicloroquina se a gente tivesse usado isso se o mesmo estudo for feito com com os pacientes que estão no início do problema se poderia ter um resultado melhor ou também ainda não há nada que comprove isso nós já temos estudos que foram publicados com o uso da hidroxicloroquina em uso precoce no início dos sintomas então nós temos publicações no British Medical Journal que investigaram o uso da hidroxicloroquina 48 horas após o aparecimento dos sintomas esse é o uso precoce que é o uso que o Ministério da Saúde tenta colocar nesse protocolo e não funcionou no modelo animal isso também não funcionou em estudos feitos com pacientes de doenças autoimunes que fazem uso contínuo desse medicamento tentando então ver se essas pessoas por usar o medicamento de forma contínua estariam protegidas de contrair a Covid-19 ou de desenvolver casos graves da doença mostrou que também não funciona esses pacientes que fazem uso contínuo ou seja era de se esperar que se houvesse algum efeito profilástico ou de uso precoce isso ia aparecer nos portadores de doenças autoimunes que usam a hidroxicloroquina e não apareceu eles adoecem e desenvolvem formas graves da doença da mesma maneira que o resto da população ou comparados com pacientes autoimunes que usam outras drogas que não usam hidroxicloroquina isso foram dois estudos robustos que foram feitos pela Aliança Global de Reumatismo e um outro estudo publicado na revista Immunity Reports que examinou mais de 15 mil pacientes de doenças autoimunes que fazem uso da hidroxicloroquina então infelizmente não para uso precoce também não funcionou o Michel fala a pergunta da N-acetilcisteína como preventivo para regular estresse oxidativo evitar os danos graves da COVID não vi nenhum estudo ainda publicado sobre essa molécula então não tenho o que comentar uma das críticas que se tem aqui também trazido aqui pela Rosane é que haveria um conflito de interesse desse estudo da Lancet e você acha que pode haver realmente algo que justifique é claro que se há imagino que você não saiba também mas poderia haver conflitos de interesse opa deixa eu ver aqui não volto nessa discussão esses estudos claro que conflitos de interesse só para deixar clara aqui a minha pergunta conflitos de interesse pode existir sempre para um lado e para o outro até mas só para trazer aqui como eu falei aqui é um bate-papo para a gente trazer todas as informações então as perguntas são trazidas também acho que é importante isso então vamos lá quando a gente publica numa revista internacional do padrão da Lancet e dessas outras que eu falei a gente declara se a gente tem conflito de interesse ou não então se é uma empresa o que seria conflito de interesse a empresa que produz a hidroxicloroquina uma farmacêutica publicar um paper dizendo que funciona isso é conflito de interesse porque a empresa vai se beneficiar daquela publicação daquele paper no caso da Lancet o trabalho foi publicado por cientistas independentes que não tem nenhuma ligação com nenhuma farmacêutica que pudesse se beneficiar de não usar a hidroxicloroquina se eles tivessem qualquer tipo de conflito de interesse nesse sentido eles são obrigados a declarar então para começar isso são revistas muito sérias se a gente for olhar o outro lado de quem defende o uso da hidroxicloroquina vamos lembrar que no primeiro trabalho publicado que deu origem a todo esse hype foi um trabalho de um grupo francês cujo segundo autor era editor da própria revista que publicou o trabalho isso sim é conflito de interesse aqui no Brasil nós tivemos uma tentativa de publicação de trabalho da rede Prevent Senior que nem chegou a ser publicado nem como pré-print de tão ruim que era e que declarou não ter conflitos de interesse sendo que é um hospital privado que se beneficiaria daquele resultado de mostrar que o sistema de telemedicina deles funciona e a hidroxicloroquina também então essa rede por exemplo não só ela omitiu o conflito de interesse que era legítimo era só declarar não tem problema se você declara eles não só não declararam como eles declararam que não tinham então vamos tomar cuidado quando a gente fala de conflito de interesse principalmente nessas revistas grandes internacionais porque os editores são muito cuidadosos com isso Entendi Natália tem uma pergunta aqui do Paulo Matos que fala sobre tratamento preventivo se existe tratamento preventivo para profissionais de saúde mas até mesmo para a gente e eu acho que quando fala de tratamento preventivo pode ser um tratamento preventivo específico para o coronavírus mas também alguma coisa que melhore a imunidade que faça alguma coisa que diminua a chance da pessoa ser contaminada A única coisa que serve como tratamento preventivo para doenças virais é vacina não existe nada que aumente a nossa imunidade ou suplementos vitaminas o que aumenta a nossa imunidade é ter hábitos de vida saudáveis é dormir bem é se alimentar bem é isso que aumenta a nossa imunidade é a única coisa comprovada que aumenta suplementos vitaminas remedinhos nada disso tem comprovação científica e a única coisa que realmente funciona como preventivo é vacina Trazendo aqui o outro lado a Raquel Urano já trouxe aqui alguns exemplos de pessoas que disseram que a cloroquina ou hidroxicloroquina ajudou a Raquel disse que conhece três pessoas que fizeram uso precoce da hidroxicloroquina e a doença evoluiu mesmo assim eles também tomaram Ivermectina também não adiantou infelizmente aqui ela falou dois deles morreram e o outro ainda está internado então acho que só para trazer porque eu trouxe aqui alguns exemplos de quem está usando e está dizendo que está curando mas também tem os exemplos de que não adiantou de nada e aqui acho que uma pergunta também não sei se está dentro da sua área de estudo sobre essa questão do isolamento social do lockdown dessas soluções mais para evitar o contágio você tem algum funcionamento o IQC tem alguma visão sobre isso? acabou de sair uma revisão no grupo Cochrane a colaboração Cochrane é um grupo que faz revisões sistemáticas e meta-análises que são o melhor tipo de evidência científica que a gente pode ter sobre determinado assunto porque essas revisões vão justamente reunir tudo que já foi publicado sobre determinado assunto e examinar de acordo com o rigor metodológico que foi usado em cada estudo então elas dão uma resposta para a gente do que a melhor evidência científica neste momento diz e a Cochrane liberou semana passada uma revisão sistemática sobre o isolamento social dizendo que realmente até o momento as melhores evidências que a gente tem apontam que o isolamento social é uma boa ferramenta para diminuir o contágio da doença então é isso que a gente tem de evidência até agora é muito bom a gente ter essa revisão Cochrane porque é a primeira revisão científica realmente de evidências científicas do isolamento social que era já uma aposta que a gente tinha como a única ferramenta possível para conter a disseminação da doença e para que a gente consiga dar conta das internações que virão então por enquanto é isso que a gente tem o IQC oferece isso como evidência de que sim o isolamento social é importante e precisa continuar Natália como é que você vê daqui para frente antes disso alguém perguntou sobre como é que é o nome R0 da R0 que se fala não só perguntou qual é o R0 no Brasil e no mundo e uma outra pessoa pediu para explicar o que é o R0 me explica também porque eu não sei o R0 é a taxa de transmissão da doença quando a gente fala por exemplo o R0 igual a 3 isso quer dizer que uma pessoa contaminada passa a doença em média para 3 pessoas então isso é o R0 e é importante que o R0 para que a gente consiga conter a doença que ele seja menor do que 1 porque 1 seria uma pessoa passa para outra pessoa a gente quer ele menor do que 1 porque daí a gente sabe que a gente pode começar a pensar em liberar a quarentena foi o que a Alemanha fez Angela Merkel inclusive deu uma entrevista falando quando o R0 cair para menos do que 1 a gente vai começar a tomar as medidas para gradualmente liberar a quarentena e no momento a gente tem várias estimativas de R0 no Brasil a última que eu vi ele estava entre 2 e 3 bem alto ainda está alto depende muito de região também isso é importante a gente lembrar o Brasil é gigante é difícil a gente comparar com um país europeu nós somos vários países europeus aqui e com regiões que estão afetadas pela doença de forma muito diferente as grandes metrópoles como Rio e São Paulo estão muito mais afetadas do que cidades do interior então o R0 vai variar muito de região para região o interessante sobre isso é que saiu a semana passada um trabalho na Science que é uma das revistas mais prestigiadas de ciência mostrando uma coisa que a gente não imaginava que o próprio R0 ele varia muito de acordo com a pessoa que está transmitindo então tem pessoas que a gente chama de super spreaders são pessoas que por algum motivo elas espalham muito mais o vírus do que outras então tem gente que espalha para poucas pessoas às vezes nem contamina os outros que estão em volta e tem pessoas que conseguem espalhar para 15 pessoas de uma vez e isso é algo que a gente ainda está estudando é uma preocupação muito grande porque é difícil identificar essas pessoas e é importante identificá-los e isolá-los para que eles não passem a doença para tanta gente então essa essa foi uma surpresa da Science na semana passada que nos deixou bastante preocupados porque é algo bastante atípico Natália algumas pessoas estão perguntando sobre a vitamina D se ela tem algum efeito se ajuda de alguma forma a melhorar a imunidade como é nada como eu falei a única coisa que ajuda a melhorar a imunidade são hábitos de vida saudáveis e vacina não tem nenhuma comprovação científica do uso de vitaminas a não ser que você tenha carência daquela vitamina e daí o seu médico vai saber te dizer se você está com carência de alguma vitamina que precisa repor a vitamina D tem alguma associação com o sol também então talvez nesse momento a carência de vitamina D seja realidade para a maioria dos brasileiros acho que do mundo todo porque está todo mundo ficando em casa então talvez faça algum sentido nesse sentido não para quem tem vitamina D alta mas sim como algo profilático a gente tentar pegar só alimentos com vitamina D ou até mesmo alguns complementos mas nesse sentido não que o excesso de vitamina D vai ajudar mas sim porque a falta de vitamina D nesse momento deve estar presente em quase todos nós ainda a gente tem a vantagem de ser um país tropical com bastante que em geral a gente não sofre como população de carência de vitamina D mas com certeza como a gente está muito em casa de vez em quando é bom dar um pulinho na janela mas lembrando que não vai isso não é preventivo isso não aumenta a imunidade é só pela questão realmente que você falou Paulo de que nós estamos muito fechados e pegar um pouco de sol sempre faz bem mas cuidado não tem nenhuma comprovação científica de que nós estamos com carência de vitamina D ou que vitamina D traz algum benefício para a Covid-19 é não ninguém está falando aqui que se você tomar um suplemento de vitamina D você pode sair sem máscara sem nenhuma prevenção de casa longe disso é o contrário já que dá para prever pegando um pouquinho de sol tente pegar sol tente ter hábitos saudáveis Natália falando agora um pouquinho de futuro não pedindo para você ser mãe de nada em nenhuma tentativa de futurologia mas o que a gente pode esperar a gente está aí já mais de dois meses isolamento claro que como você falou que eu concordo plenamente cada cidade cada estado tem a sua característica e tem que entender a realidade de cada lugar mas de maneira geral primeiro tem alguma expectativa de quando a gente vai poder voltar para as atividades não como era antes mas pelo menos voltar um pouco a poder sair de casa esse isolamento reduzir é claro sempre usando máscara tentando ter distanciamento e segundo depois disso vacina tem expectativa como é que o que a gente vê quais são as nossas expectativas aí para o futuro então Paulo eu acho que a gente vai passar provavelmente por períodos de abertura e retorno à quarentena e que vão ser avaliados provavelmente regionalmente ou até em município mesmo para saber como que cada cidade consegue se adaptar em algum momento a gente vai quando a curva começar a cair começar a liberar monitorar e se for preciso de repente chamar as pessoas de volta para a quarentena por alguns dias isso tudo monitorando como que anda a ocupação dos hospitais número de leitos ocupação de UTI e eu acho que isso a gente deve é uma situação que a gente provavelmente vai viver até a gente ter uma vacina efetiva então é muito difícil eu sei angustiante mas eu acredito que essa vai ser a única maneira a gente vai ter que estar o tempo todo monitorando como que anda a ocupação dos hospitais e se isso começar a subir de uma maneira vertiginosa a gente vai ter que voltar para a quarentena então isso não vai ter jeito e ao mesmo tempo a gente fica bastante esperançoso de ver como estão caminhando bem as pesquisas com vacina então a gente tem mais de 90 grupos no mundo estudando vacinas inclusive o meu próprio laboratório aqui no Instituto de Ciências Biomédicas está estudando cinco estratégias vacinais e a gente tem algumas vacinas no mundo que já estão sendo testadas em humanos que tiveram bons resultados em animais e eu acho que até o final do ano a gente deve ter uma vacina pelo menos ou talvez mais que tenham terminado a fase de testes em humanos claro que daí para começar a produzir são outros 500 a gente vai ter que daí pensar numa logística de como que vai ser a produção aqui no Brasil principalmente quais os institutos que vão se responsabilizar por uma produção em massa Butantan Fiocruz Biomanguinhos a gente tem a sorte no Brasil a gente vai conseguir dar conta mas entrou aqui uma ligação aí deu uma cortada aqui para mim Natália a gente já está chegando aqui na reta tem mais três minutos aqui senão o Instagram vai derrubar a live e eu pedi para você falar também a gente está acho que o mundo vai mudar depois disso tanto para a gente saber aprender a reagir mais rápido e melhor em momentos como esse estar mais preparados acho que tem aí até visões ideias de que essa não é a primeira é a primeira depois de muitos anos mas não vai ser a última crise epidemiológica que o mundo vai enfrentar o que você vê daqui para frente no longo no médio e longo prazo o que a gente vai fazer o que a sociedade científica está se preparando para 2030 2025 para a gente não ter um problema tão grave quanto a gente está tendo agora com relação ao coronavírus olha eu acho que são duas coisas que precisam ser prioridade daqui para frente no investimento em ciência produção de vacinas versáteis vacinas baseadas em biologia molecular com a tecnologia mais moderna que nós temos que são vacinas onde você pode facilmente substituir o vírus porque você vai estar trabalhando só com a sequência genética dele então hoje você tem uma vacina que tem um esqueleto e que você gruda lá o gene do SARS-CoV-2 e ela vai funcionar para o SARS-CoV-2 mas daí vem um outro vírus você tira o SARS-CoV-2 e põe a sequência genética de um outro gene isso é perfeitamente possível a gente está trabalhando com esse tipo de vacinas agora e precisa de muito investimento para que a gente tenha vacinas versáteis outro investimento necessário antivirais genéricos antivirais que funcionam que funcionem para qualquer vírus ou pelo menos para qualquer vírus de RNA que são esses vírus do tipo do coronavírus ebola e que a gente tenha então um antiviral que funcione como a gente tem antibióticos por exemplo que funcionam para vários tipos de bactéria então a gente precisa ter um investimento maciço em ciência para ter essas duas ferramentas na manga um antiviral genérico e uma vacina versátil que seja genérica também se a gente não tiver esse investimento a gente vai passar por essa situação de novo no futuro legal interessante Natália estamos chegando aqui no minuto final muito obrigado pela conversa acho que trouxe bastante conteúdo bastante informação para as pessoas a conversa vai ficar disponível aqui no meu instagram tv vou publicar também no meu youtube no meu canal também do podcast então para chegar em mais pessoas quem chegou agora vai poder assistir daqui a pouco no meu instagram tv aqui no meu instagram obrigado mais uma vez e foi bem legal e aí cabe a cada um também analisar interpretar eu sou sempre tento me basear na ciência e não em ideologias para tomar meu posicionamento e com certeza nosso bate-papo aqui me ajudou muito a ter mais clareza sobre esse tema muito obrigado Natália eu que agradeço Paulo quem quiser me seguir no twitter eu coloco sempre todas as referências científicas lá então me procura Natália Pasternak-Tachner vocês me acham